O prazo para os pensionistas, aposentados e demais segurados do INSS realizarem a renovação da senha para recebimento de benefícios foi alterado. O Ministério da Previdência Social informou nesta quinta-feira que foi alterado o prazo para renovação de senhas para o recebimento dos benefícios. Os segurados, aposentados e pensionistas do INSS devem comparecer à Previdência Social ou no banco em que o segurado recebe o benefício até o dia 31 de dezembro. As pessoas que precisam fazer a renovação devem apresentar um documento de identificação com foto. Esse procedimento é obrigatório para todos os beneficiários do INSS que recebem os pagamentos através da conta corrente, conta poupança ou cartão magnético. Aqueles que não puderem comparecer às agências bancárias por motivo de doenças podem realizar a renovação por meio de um procurador cadastrado no INSS.